Eu vou dizer uma coisa para os senhores, meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do Sr. Ricardo, em Sete Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, para as duas da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, a galera que gosta de uma pirita chega um pouquinho mais tarde, e eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, onde o menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Inclusive, enxerar um pairepíplo de craque, sem problema nenhum. E até a próxima.